Boa noite, olha que lindo que eu fiz aqui na minha varanda da frente, que minha varanda da frente ela é comprida, esse aqui eu coloquei do outro lado da varanda Eu coloquei aqui essa mesame cuca, está vendo? Nos banquinhos, essa plantinha que eu comprei também no carrefour, olha que linda Coloquei no cachepôzinho, esse aqui também, olha que lindo, no vasinho, esse aqui também, olha que lindo Aí eu vim aqui no cantinho e coloquei aqui, olha como ficou lindo, gente, olha que graça, está vendo? Mesmo que você não tenha quintal, elas também, eu deixo lá embaixo também do meu quintal também Que eu tenho, que aqui é um sobrado, então eu posso botar aqui na varanda, mesmo você não tendo espaço no quintal, você pode botar plantinha também na sua varanda, está vendo? Que graça que fica, olha isso aqui, olha que linda essa gente, entendeu? Mais uma ideia que eu tive, eu estou passando para vocês aqui, que lindo Eu vou sempre mudando minhas plantinhas de lugares e vou mostrando para vocês os vídeos que eu faço Para vocês terem uma ideia de como vocês fazerem também nas suas varandas, na sua casa, está vendo? Olha que lindo que ficou Vou botar aqui no seu divano, olha que lindo, está vendo? Se vocês gostaram, vão lá e dão like, está bom? E beijinhos E não se esqueça também que todos os dias eu coloco, eu posto vídeo novo, para dar uma ideia de como decorar com plantinhas em casa, está bom? De receita, várias coisas Beijinhos e até a próxima dica, está bom?